Jesus é o único caminho. O cenário pode mudar, mas Deus não muda. Por túneis podemos passar, mas Jesus é a saída. As luzes podem se apagar, mas Jesus é a luz que nunca se apaga. O trem não quer parar? Busque a Deus dentro do trem. O espaço que pertence a Deus, nenhum outro poderá preencher. O mundo vai tentar preenchê-lo, mas é impossível. O mundo vai tentar distraí-lo. Isso ele tem conseguido. O início da nossa história foi no Jardim do Éden. Mas a ideia do mundo é de convencer que viemos do macaco. O homem faz túneis na vida, mas não sabe onde vai sair. Acreditam nas mentiras, mas um dia estarão diante da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem passar por ele.